Aprofundar os conhecimentos nunca é demais. E em se tratando de universidade, os professores não param. Desta vez, dois professores da área da saúde aqui da Univale deram mais um passo na carreira. O mestrado. O professor Rômulo, da medicina, deu continuidade a uma pesquisa desenvolvida na pós-graduação e agora é mestre. Trabalhei o tema da governança de rede de atenção à saúde. Eu fiz um recorte, foi um estudo de caso, em que eu escolhi como caso, para o meu projeto de pesquisa, a rede de atenção à mulher, criança e gestante da micro região de governador Valadares. O professor Micael, da enfermagem, é egresso da Univale e passou pela iniciação científica. Apaixonado pela carreira acadêmica, agora segue para uma nova fase. Recentemente foi aprovado em primeiro lugar no mestrado na Federal de Minas Gerais. Sua pesquisa relaciona a gestão e a educação na área da enfermagem. É produzir evidências da necessidade de rever os currículos de enfermagem dentro do Estado de Minas Gerais, produzir evidências para o nível nacional, nem para que os gestores, os núcleos estruturantes dos cursos de enfermagem revejam a necessidade de incluir mais competências, de se articular mais teoria e prática, de verificar como que está a saúde mental na formação superior à enfermagem no contexto nacional. Os dois professores já se preparavam para seguir carreira acadêmica. O professor Micael e o professor Rômulo perceberam os problemas no dia a dia do trabalho e resolveram transformar em pesquisa no mestrado. Crescem os nossos docentes em conhecimento, mas é claro, os estudos dos professores lá fora refletem também na melhor formação dos nossos alunos. Não bastava fazer gestão somente. Precisávamos pensar na dinâmica de governança, da interação de diversos atores, diversas lideranças dentro de um território para gerar um benefício para a comunidade. Então, não só o serviço, como também a pós-graduação. Fiz uma especialização em planejamento em saúde que me fez despertar para esse assunto da governança. Já ter esse preparo na formação é muito importante e é o que eu procurei fazer durante a minha formação. Fiz pesquisa voluntária, fui bolsista de iniciação científica nos programas aqui da universidade. E aí ficou muito claro que se você não tem nenhuma produção, se você não investe, é muito difícil você ser aprovado em qualquer programa de mestrado. E aí Legenda por Sônia Ruberti